Boa tarde para você que acompanha a NBR, a TV do Governo Federal. Falamos ao vivo do Palácio do Planalto, de onde o presidente da República, Jair Bolsonaro, cumpriu uma série de agendas nesta sexta-feira. O primeiro compromisso oficial foi logo cedo, às oito e meia da manhã, durante reunião com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e com o deputado pastor Marco Feliciano. Às nove horas, reunião com João Otávio de Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça. Na sequência, reunião com o comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Antônio Carlos Moretti Bermudes, o vice-chefe de Estado-Maior da Aeronáutica, Major Brigadeiro do Ar, Heraldo Luiz Rodrigues, e com o presidente e diretor executivo da Boeing, Denis Mullenberg. Às dez e meia, o presidente se reuniu com o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, aqui no Palácio do Planalto. E no começo da tarde, à uma e meia, com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. Agora vamos falar sobre a viagem do vice-presidente Hamilton Mourão ao Amazonas. Em Manaus, Mourão participa de uma série de agendas, entre elas, com empresários da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas. Durante o encontro, Mourão falou sobre a importância das reformas consideradas importantes pelo governo para o futuro do país, com uma nova previdência em análise no Congresso Nacional. Vamos ouvir. Tem que ficar muito claro para todos que estamos vivendo mais, que no futuro próximo, aqueles com mais de 60 anos serão uma parcela extremamente significativa da população e que o sistema que nós temos, ele não vai parar em pé. Ele vira uma pirâmide financeira, onde aqueles mais velhos como eu irão receber e os mais jovens como vocês não vão receber. Hamilton Mourão também destacou a necessidade de reorganização do sistema tributário brasileiro. Temos uma carga pesadíssima de impostos no nosso país, que dificulta todos aqueles que querem empreender. Então, temos que organizar, reorganizar o sistema, que o sistema é caótico, é complexo, baixar as alíquotas, de modo que todo mundo pague o que tem que ser pago e, a partir daí, os nossos empresários e a população, de uma maneira geral, entendam o que está pagando e tenha condições de usufruir daquilo que o governo vai retornar com base nessa arrecadação. O vice-presidente defendeu ainda a aprovação do projeto de lei anticrime elaborado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em análise na Câmara dos Deputados. Temos que tratar da questão da segurança pública, que afeta a todos. E daí o pacote que já foi colocado pelo ministro Sérgio Moro lá no Congresso e que já é objeto de discussão. E o que é que nós temos que tratar aí? A questão da legislação penal, a questão do sistema prisional, a questão da capacidade tecnológica, do nosso aparato policial e, obviamente, mais uma vez eu vou tocar nesse assunto, temos que investir na área social. O vice-presidente retorna à Brasília nesta sexta-feira. Fique na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.